Fui mãe adolescente, aos 16 anos, trabalhei em várias áreas profissionais. Resolvi tirar a carta de pesado passageiros e engrenar nesta aventura. E como eu tenho o gosto também da comunicação, de comunicar com, neste caso, com os passageiros, com as pessoas, foi mais uma motivação para engrenar essa atividade. Se calhar a discriminação, o facto de achar que por ser mulher não podia fazer aquela atividade, tu não és capaz, ou certas atitudes que nós tínhamos enquanto mulheres, havia um bocadinho de discriminação em termos de condução. Nós somos todos iguais, nós temos de fazer o mesmo trabalho. Nosso objetivo é tentar ser o mais profissional possível, tanto seja na área de motorista como na outra área qualquer. Sempre me disseram que o futebol não era para mulheres. É um percurso difícil se não tivermos o apoio da nossa família, porque vamos sempre enfrentando muitos obstáculos que nos vão aparecendo durante o nosso percurso. Eu não comecei logo como guarda-redes de futebol e ao longo do percurso fui aprendendo com os meus colegas, com os meus treinadores e são eles que me dão as bases para evoluir. Tive que aprender com os erros. Não deixar que isso me deitasse abaixo e não deixar que só porque errei uma vez, isso vai me destruir o meu emocional. Atualmente já tenho um sonho realizado, que sou jogadora de futebol. Se gostas mesmo de jogar futebol, nunca desistes, porque esse sonho em qualquer dia pode estar tu aqui. Enquanto mulher, sempre me dediquei a muita coisa ao mesmo tempo e nada é dado como garantido. É sempre um esforço muito próprio que nós mulheres no geral temos que fazer. Eu costumo dizer muitas vezes, quando algum percalço acontece, vou desistir. Mas é sempre uma maneira de dizer não, não vou desistir, isto eu vou conseguir continuar. Nunca essa hipótese realmente esteve em cima da mesa. Desistir não, é continuar a trabalhar e tentar combater às vezes o desânimo que vem das dificuldades que encontramos no dia a dia. O conselho que eu posso dar é que tem altos e baixos, mas tem muitas recompensas. Às vezes quando descobrimos alguma coisa muito pequenina, mas somos nós que descobrimos, é um ânimo, é uma conquista e depois faz valer tudo a pena. Por isso acho que se nos dedicarmos um bocadinho e fizermos aquilo que gostamos, vale sempre a pena. Fui mãe aos 16 anos, com 7 meses, quando meu bebê tinha 7 meses, eu voltei a jogar numa cidade vizinha a minha. E daí foram surgindo novamente os convites e agora eu estou aqui no Vitória já fazendo duas temporadas. Não desistam, o caminho é árduo, muito árduo. Vão ter pessoas que vão falar para vocês que não dá certo, não compensa, mas se vocês gostam, realmente, vão atrás. Trabalhem para isso, se dediquem ao máximo, que no final a recompensa vem. Eu até me emociono muito quando eu falo sobre tudo que aconteceu, porque eu tive que abrir mão de várias coisas. Estou longe da minha filha, estou longe da minha família, mas são coisas que a gente tem que abdicar para seguir uma carreira, seguir uma profissão. Graças a Deus eu estou seguindo uma coisa que eu gosto, cuidando da minha família, cuidando da minha filha, cuidando dos meus pais. A minha vida é feita de objetivos e proponho-me sempre, quando acaba um, começar outro. Senti necessidade de estudar, de ir mais além, de conhecer melhor as pessoas. Formei-me em psicologia, neste momento sou polícia municipal formada em psicologia. Tive que ultrapassar vários obstáculos. Inicialmente não foi fácil, as mulheres ainda são, ainda têm alguns estereotipos em algumas profissões. Atualmente, muito de vez em quando parámos com algumas situações por sermos mulheres, mas acho que já está muito ultrapassado e as pessoas respeitam-nos como polícias e como mulheres. Toda a gente pensa que as mulheres são mais frágeis, mais inseguras e isso não é verdade de todo. É preciso coragem para enfrentar os estereotipos que temos vindo a falar e força de vontade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí